Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de 2021, onde nós vamos falar sobre o princípio de invariância de La Salle continuando a playlist de sistemas não lineares. Nem sempre o teorema de Liapunov é suficiente para provar a estabilidade ou a estabilidade assintótica de um sistema não linear. E nós vamos ver isso a partir de um exemplo. Para adiantar o esquema, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Aqui nós temos um sistema massa-mola-amortecedor, certo? E nós vamos notar, por simulação, que esse sistema sempre para na origem, ele sempre para no ponto em que a mola não está nem estendida nem contraída. Certo? E isso é verdade. E nós gostaríamos de provar matematicamente de que isso é verdade. E por se tratar de um problema de estabilidade assintótica, ou seja, nós sabemos que esse ponto em que a mola não está nem estendida nem contraída, ele é assintoticamente estável, a massa tende assintoticamente a esse ponto, nós gostaríamos de provar isso utilizando o teorema de Liapunov. E nós vamos tentar fazer isso como, primeiro, nós procuramos uma função de Liapunov e nada mais intuitivo do que fazer isso utilizando a função de energia. A energia desse sistema massa-mola-amortecedor, que eu vou desenhar aqui, ela depende de alguns parâmetros. A energia total, ela é escrita como a soma da energia potencial, que é proveniente da mola, somado com a energia cinética, que é proveniente do movimento da massa. A energia potencial, ela é 1 meio vezes a constante da mola, vezes o quadrado do deslocamento, enquanto a energia cinética é 1 meio vezes a massa da mola, vezes a sua velocidade ao quadrado. Essa é a energia total. Nós também vamos escrever a equação de dinâmica do sistema. Então, aqui nós vamos ter que a massa vezes a aceleração, ou seja, a derivada da velocidade, é igual à soma das forças. As forças sendo a força da mola, que é a constante da mola vezes o deslocamento, com sinal negativo, e nós temos como uma outra força o amortecimento, que será igual a uma constante alfa multiplicado pela velocidade. Ou seja, esse é um amortecimento viscoso, é um atrito viscoso. Então, nós temos já duas equações, a equação de energia e a equação de dinâmica. Note que esse, ele é um sistema linear, ou seja, ele não contém não linearidade. Mas tudo bem, porque a teoria de Liapunov, ela é aplicável tanto a sistemas lineares, quanto sistemas não lineares. Agora, como aqui nós já temos a nossa função de energia, que usaremos como função de Liapunov, nós podemos notar a primeira propriedade. Essa função, ela é definida positiva, porque para quaisquer valores de posição ou de velocidade, o valor da energia será positivo. E na origem, ou seja, quando tanto a posição quanto a velocidade forem nulas, daí sim a energia será zero. Nós vamos calcular agora a derivada da função de Liapunov nas trajetórias. Então, v ponto será. Vamos derivar esse primeiro termo. Aqui nós temos x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x vezes x ponto. 2 multiplicando 0,5 é 1. Então, nós vamos terminar com kx, x ponto. Neste termo aqui, nós vamos ter a derivada de x ponto ao quadrado é 2x ponto que multiplica x dois pontos. É a regra da cadeia. Então, nós vamos ficar com mx ponto x dois pontos. Vamos notar aqui que pela equação de dinâmica, nós sabemos quanto vale m vezes x dois pontos. e vamos substituir pelo valor conhecido. Isso vai resultar em kx, x ponto, que é a primeira parcela da expressão que segue na alterada. e agora vai ser somado com x ponto, que é este termo aqui, que vai multiplicar menos kx menos alfa x ponto. Isso resultará em kx, x ponto, menos kx, x ponto, menos alfa x ponto ao quadrado. As duas parcelas opostas vão se anular e vamos chegar na conclusão de que v ponto, ou seja, a derivada da função de Lhapunov ao longo das trajetórias, é igual a menos alfa x ponto ao quadrado. E você pode cometer o erro de atenção, que inclusive foi o mesmo erro que eu cometi em uma prova de sistemas não lineares, que é achar que essa função é definida negativa. Qual que é o raciocínio? Existe um termo ao quadrado que tem sinal negativo, ou seja, para qualquer valor, este termo será negativo. Logo, é uma função definida negativa, é um raciocínio similar ao que usamos na função de Lhapunov. Porém, note que v ponto é função de x e de x ponto. Porém, na expressão só aparece o termo x ponto. Ou seja, quando o x ponto for zero, para qualquer valor de x, mesmo que seja um valor não nulo, essa função é zero. Isso faz dela uma função semidefinida negativa. Não ficou claro? Vamos olhar aqui, então, no gráfico. Imagine que esse é um gráfico onde no eixo horizontal temos a posição, no eixo vertical temos a velocidade. Em quais pontos deste gráfico a derivada da velocidade é zero? A derivada é zero para todos os pontos em que a velocidade é zero, ou seja, para todo este eixo aqui. E nós já notamos que a teoria de Lhapunov, nesse caso, não é suficiente para provar estabilidade assintótica. Neste momento, você poderia argumentar que a função de Lhapunov não precisa ser a função de energia, o que é verdade. E, portanto, talvez possamos achar outra função de Lhapunov cuja derivada seja estritamente definida negativa como tem que ser. Eu acho que isso não é possível, mas se você encontrar uma função de Lhapunov, por favor, deixe no comentário. Mas por que eu acho que isso não é possível? Vamos voltar para o gráfico da simulação. nós vamos notar que durante o movimento existem pontos em que a velocidade é zero. São os pontos em que a massa está trocando o sentido de movimento. Então, aqui nós temos a velocidade ao longo do tempo. Nós vemos que existe aqui um ponto em que a velocidade é zero, depois lá em cima um ponto em que a velocidade é zero e assim por diante. se a velocidade é nula, então a força de atrito viscoso que depende proporcionalmente da velocidade também é nula. E se o atrito viscoso é nulo, o sistema naquele momento não está dissipando energia, pois o que dissipa energia ali é o atrito viscoso. Se ele não está dissipando energia, qualquer função que seja uma energia generalizada, ou seja, qualquer função de Lyapunov não vai estar decrescendo naquele ponto. E, portanto, eu acredito que não exista função de Lyapunov que atenda aos critérios de derivada definida negativa. Talvez a menos que a gente vá para alguma coisa mais refinada como uma função de Lyapunov variante no tempo, mas se você encontrar alguma função desse tipo, deixe um comentário aí. Agora, se a análise de Lyapunov não é suficiente para provar a estabilidade assintótica de um sistema linear simples como esse, será que nós não temos como provar a estabilidade assintótica da origem? Nós temos como, mas para isso temos que lançar mão do teorema de LaSalle. Vamos lá. O enunciado do teorema primeiro. Seja ômega um subconjunto de D um conjunto compacto que é positivamente invariante com respeito a 4.1 lembrando que a equação 4.1 é a dinâmica do sistema seja V uma função que leva de D para os reais uma função continuamente diferenciável tal que a sua derivada seja semidefinida negativa em ômega seja E maiúsculo o conjunto de todos os pontos em ômega em que a derivada da função de Liapo não é zero seja M maiúsculo o maior conjunto invariante em E então todo ponto que começa em ômega se aproxima de M conforme o tempo tende ao infinito. terminado o enunciado mas antes da prova nós vamos começar com quatro definições importantes a primeira definição é de ponto limite positivo ponto limite positivo P um ponto P é um ponto limite positivo se existe uma sequência de tempos TN onde o limite quando N tende ao infinito de TN é infinito tal que uma solução X de T N é infinito quando N tende ao infinito então vamos lá o que é uma sequência de tempos uma sequência de tempos nada mais é do que uma sequência de valores de tempo por exemplo nós podemos dizer que TN é igual a N então nós teríamos uma sequência de tempo vamos imaginar aqui que a unidade é segundos então nós teríamos uma sequência de tempo inicial 0 segundos 1 segundo 2 segundos e assim em diante a propriedade importante dessa sequência de tempo é que quando N tende ao infinito essa sequência tende ao infinito é o caso porque se o tempo é o próprio N conforme N aumenta tendendo ao infinito os tempos tendem ao infinito essa sequência poderia ser de 0,5 em 0,5 0 0,5 1 1,5 é uma sequência que também respeita essa propriedade escolhida uma sequência de tempo com essa propriedade nós vamos avaliar a solução de uma trajetória do sistema ou seja uma solução X de T para cada valor de tempo desse e nós gostaríamos que nessa sequência de tempo a trajetória se aproximasse do ponto P então pense o seguinte eu tenho aqui um sistema com dois estados X1 e X2 eu tenho a origem aqui eu tenho um uma condição inicial e conforme o sistema evolui o sistema tende assintoticamente para a origem então eu poderia escolher uma sequência de tempos e eu vou notar que conforme eu avanço nessa sequência de tempos eu tendo para esse ponto aqui logo ele é um ponto limite positivo e você pode pensar nossa mas que coisa desnecessariamente prolixa porque isso é simplesmente uma aproximação assintótica porque que eu preciso de uma sequência de tempos que tem que existir tal que o limite nessa sequência seja o valor porque essa definição ela também é válida para ciclos limites imagine o caso em que dada uma condição inicial o sistema vai se aproximar de um dado ciclo limite que existe pois sistemas não lineares comportam existência de ciclos limites então esse estado ele vai fazer algo assim e assim e assim e ele nunca vai encostar no ciclo limite mas ele vai tender assintoticamente ao ciclo limite porém ele não vai tender assintoticamente a nenhum ponto específico do ciclo limite visto que ele vai sempre ficar orbitando esse ciclo porém eu poderia escolher aqui um ponto digamos que seja este ponto este ponto p aqui e eu posso criar uma sequência de tempos em que o sistema esteja passando aqui ele vai dar uma volta esteja passando aqui e na próxima volta ele esteja passando aqui e agora sim dentro dessa sequência de tempos a trajetória está se aproximando assintoticamente de p e eu poderia construir uma sequência de tempos para qualquer ponto desse ciclo limite digamos um ponto aqui eu poderia ter uma sequência de tempos que coincida com este ponto da trajetória e depois no próximo instante de tempo da sequência trajetória esteja aqui e no próximo aqui e se aproximando assintoticamente a este ponto p então esta definição de ponto limite positivo com uma sequência de tempo ela é para levar em consideração a existência de ciclos limites a próxima definição importante é um conjunto limite positivo que nós vamos chamar de L+. Nada mais é do que o conjunto de todos os pontos limite positivo ou seja o conjunto limite positivo é o conjunto de todos os pontos limite positivo naquele caso quando nós temos um ciclo limite nós mostramos graficamente que todos os pontos que compõem esse ciclo limite podem ser e são pontos limite positivo então o ciclo limite ele é um conjunto de pontos limite positivo e portanto ele é um conjunto limite positivo próxima definição ela é de conjunto invariante que nós vamos chamar de M é um conceito parecido com o conceito que eu apresentei no vídeo de Lhapunov que era de conjuntos positivamente invariantes mas nós temos que diferenciar para não fazermos confusão entre eles um conjunto invariante ele é um conjunto tal que se x de 0 pertencer a M então x de T pertence a M para todo T o que que muda do conjunto positivamente invariante conjunto positivamente invariante considerava apenas T maior ou igual a um valor inicial maior ou igual a um T 0 o conjunto invariante é para todo T o que que isso quer dizer imagine o seguinte imagine a situação em que nós temos aqui uma régua e uma bolinha essa bolinha está sobre o efeito da força da gravidade e se nós largarmos ela ela vai cair para baixo então qualquer condição inicial nessa altura aqui faz com que a bolinha permaneça abaixo dessa altura e portanto essa altura ela é um conjunto positivamente invariante porém se nós simulássemos ao contrário essa bolinha iria subir é óbvio se a dinâmica em tempo positivo faz a bolinha cair se nós pensássemos ao contrário essa bolinha estaria subindo passando desse ponto e indo para o infinito logo esse conjunto ele não é invariante ele é apenas positivamente invariante agora imagine o seguinte imagine que imagine o seguinte imagine que eu tenho uma rampa com forma convexa e eu largue uma bolinha exatamente no centro independente do tempo avançar para frente ou para trás na simulação a bolinha ficará parada pois ela está em equilíbrio e logo este ponto aqui ele é um ponto invariante todo conjunto invariante ele é também positivamente invariante porém nem todo conjunto positivamente invariante é invariante vide os dois exemplos que eu acabei de mostrar o quarto conceito ele é o lema que eu vou apresentar nesse vídeo sem a demonstração e isso dá a você três alternativas alternativa 1 acreditar cegamente no que eu digo alternativa 2 procurar no apêndice do Calil a prova ou alternativa 3 deixar um comentário que eu mostro a prova desse lema num vídeo separado mas o que o lema diz o lema diz que se uma solução do sistema uma solução x de t ela é limitada ou seja ela não explode e vai para o infinito e pertence a esse conjunto d que nós começamos considerando para todo tempo maior que zero então existe um limite existe um conjunto limite positivo que não é vazio ele é compacto e ele é invariante e mais ainda a trajetória se aproxima desse conjunto quando o tempo tende a infinito então esse é um lema e a gente vai aceitá-lo como verdadeiro nesse vídeo aqui com esses quatro conceitos estamos preparados para apresentar a prova do princípio de invariância de La Salle ou também conhecido como teorema de La Salle então aqui vamos fazer graficamente e na esquerda vamos colocar os enunciados as proposições nós temos inicialmente um conjunto d que pode ter qualquer forma certo então vamos pensar que o nosso conjunto dele é um conjunto de validade ali no nosso sistema massa e mola nós temos uma faixa de posições em que nós temos que ficar dentro pense o seguinte pela esquerda nós podemos bater nesse muro e pela direita nós poderíamos arrebentar a mola por exemplo então nós temos aqui algumas posições que nós temos que respeitar aqui dentro vai ser o nosso conjunto d dentro de d nós vamos colocar ômega ômega vai ser uma curva de nível da nossa função de Liapunov então nós vamos colocar aqui uma elipsoide ômega certo e nós temos aqui que ômega ele é um subconjunto de d que na primeira proposição é o seguinte todo x de t pertence a ômega para t igual a zero certo nós estamos considerando condições iniciais que estão dentro de ômega como v ponto ele é menor ou igual a zero em ômega então v é decrescente em ômega certo se a derivada é negativa ou nula então v é decrescente ou no pior caso fica como está 3 v é contínua em ômega claro v a função de Liapunov ela é continuamente diferenciável em d e como ômega está dentro de d então a função é contínua em ômega como consequência de 3 v é limitada em baixo em ômega o que isso quer dizer bom v é contínua certo então aqui eu vou ter uma função aqui é o tempo aqui é v ela é contínua e eu sei que ela não passa de zero porque v é definida positiva então ela vai cair cair e ela vai tender para um valor ou ela vai tender para zero ou ela vai tender para algum valor positivo mas ela é limitada em baixo ela não decresce para sempre vamos lá como essa função é limitada em baixo ou seja ela não decresce para sempre quando t tende a infinito essa função v de x v dos estados tende a um valor que nós vamos chamar de a certo então fizemos essas essas proposições aqui agora 6 o conjunto L mais o conjunto limite positivo ele está contido ele é um subconjunto de ômega como que a gente pode perceber isso se ômega ele é um conjunto positivamente invariante porque ele é uma curva de nível da função de Leap então tudo que começa dentro de ômega ele tem que ficar ali por dentro de ômega logo o conjunto limite positivo que é para onde as trajetórias estão tendendo não pode estar fora de ômega não pode exceder ômega nós também vimos que esse conjunto L mais ele é não vazio existem pontos nesse conjunto então se existem pontos nesse conjunto que são pontos limites positivos então existe como existe pontos limite positivo pontos que pertence a L mais então também existe então também existe sequência tn 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 lembrando da propriedade de tn o limite quando n tende ao infinito de tn é infinito e o limite quando n tende ao infinito de x de tn é p são as propriedades do ponto limite positivo por continuidade se nós avaliarmos aqui a função de Lhapunov eu quero saber qual que é o limite da função de Lhapunov do estado para o tempo tn quando n tende ao infinito bom quando n tende ao infinito tn tende ao infinito então isso é igual ao limite quando t tende ao infinito de v de x de t e aqui na linha 5 nós já definimos que isso é igual a a certo? então isso vem da linha 5 que é uma questão também de continuidade da linha 3 então está aqui a linha 8 ao longo dessa sequência quando os tempos tendem ao infinito na sequência a função de Lhapunov também tem que tender a a logo esse x tal que v de x é igual a a está contido no conjunto limite positivo certo? ou seja os valores de estado que fazem com que a função de Lhapunov sejam a eles estão na cura no conjunto limite positivo por fim como L mais é invariante ou seja os estados que começam em L mais eles não saem de L mais nem para tempo positivo nem para tempo negativo como L mais é invariante então a derivada de x em L mais é zero porque se a derivada fosse negativa o valor da função de Lhapunov estaria decrescendo estaria mudando e portanto ele sairia de A só que A é o limite então ele estaria saindo do conjunto L mais então como L mais é invariante a derivada tem que ser zero como a trajetória é limitada pelo lema x de t se aproxima de L mais quando t tende a infinito logo x de t se aproxima de M quando t tende a infinito a ideia aqui é que nós temos E como um subconjunto de ômega M como um subconjunto de E e L mais como um subconjunto de M no gráfico nós podemos ter um conjunto de pontos E certo digamos que como no nosso caso aqui um conjunto de pontos E que no caso é só o eixo onde a derivada é nula porém o maior conjunto invariante M aqui pode ser só a origem E daí L vai estar dentro desse único ponto Esse é um teorema que a demonstração dele não elucida muita coisa certo pela demonstração a gente não sabe como usar esse teorema só que ele é muito simples na verdade ele é muito simples e eu vou voltar no exemplo para mostrar como ele funciona voltando ao exemplo nós havíamos determinado que sobre o eixo horizontal a derivada da função de Lyapunov era nula porém fora do eixo horizontal a derivada é negativa a questão é qual que é o maior conjunto invariante que está sobre o eixo horizontal então vamos pensar o seguinte vamos apagar um pouco aqui e nós vamos ficar com com duas coisas apenas nós queremos a derivada da função de Lyapunov e a equação dinâmica a função de Lyapunov é zero então v ponto é zero para todo x igual a zero x ponto igual a zero nós podemos escolher qualquer velocidade nula que independente da posição a derivada da função de Lyapunov é zero agora então nós temos aqui nós temos aqui o nosso conjunto d poderíamos estar considerando aqui qualquer curva de nível da função de Lyapunov qualquer curva ômega e aqui nós teríamos nosso conjunto E conjunto dos pontos onde a derivada da função de Lyapunov é zero dentro desse conjunto qual que é o maior conjunto invariante note que pela dinâmica aqui Mx dois pontos é igual a menos kx menos alfa x ponto como eu estou considerando os casos em que x ponto é igual a zero eu vou ter que Mx dois pontos é igual a menos kx como eu quero conjuntos invariantes eu gostaria que a velocidade continuasse zero se ela começa em zero eu gostaria que ela continuasse zero e por que eu gostaria que ela continuasse zero porque apenas quando a velocidade é zero que a função de Lyapunov não está diminuindo sempre que a velocidade for não nula a função de Lyapunov está diminuindo porque sua derivada é estritamente negativa para a velocidade continuar zero eu preciso que a aceleração seja zero então eu quero que x2 ponto seja igual a zero só que nessa equação aqui para x2 ponto ser igual a zero eu preciso necessariamente que x seja igual a zero então para a aceleração ser igual a zero eu só posso estar neste ponto aqui na origem então o meu conjunto m conjunto invariante é composto apenas pelo ponto da origem e pelo teorema de LaSalle se eu considerar qualquer condição inicial em ômega eu vou tender assintoticamente ao conjunto m eu vou tender assintoticamente portanto para a origem certo então esse argumento esse argumento mecânico que eu dei nesse exemplo específico ele torna o teorema de LaSalle muito mais intuitivo ou seja existem condições em que a derivada é nula sim só que o sistema consegue se manter nessas condições não porque pela dinâmica dele ele vai sair dessas condições e daí a derivada vai voltar a ser negativa e portanto a função de liap vai voltar a ser estritamente decrescente depois ele vai para uma outra condição em que a derivada é nula mas ele consegue ficar lá não porque ele sai e a função volta a ser decrescente e qual que é o único lugar onde ele fica e que a função não decresce mais é na origem então ele vai inevitavelmente tender acentoticamente para a origem eu espero que tenha gostado do vídeo esses vídeos da playlist de sistemas não lineares eles dão trabalho para fazer então se eles são úteis para você de alguma forma deixa um like e se puder se inscreva no canal se ficou com dúvidas ou eu falei alguma besteira deixa um comentário que eu respondo ou faço um vídeo explicando algum detalhe ou me retratando em algum ponto e nos vemos na semana que vem feliz 2021 2021 para todos nós que seja muito melhor do que 2020 foi